Você me usou demais, estava sempre pronta para fazer os seus caprichos, me entregava sempre que você estava aqui, eu não sabia que você queria só meu corpo, o corpo, só para o teu prazer, agora não quer mais saber de mim. Estou pagando, caro, pela facilidade que te dei, nas tuas promessas sempre acreditei, juro que jamais me imaginei, agora estou assim, agora estou assim, por quem não gosta de mim, pois tudo dessa vida é um pouco, mas tudo dessa vida é um pouco, pois estando fogo agora está chegando ao fim, agora estou assim, sofrendo por quem não gosta de mim, pois tudo dessa vida é um pouco, pois estando fogo agora está chegando ao fim, aí o cara, o cara, o cara, o povo rei, essa é a continuação da milusa, é mesmo, ele disse que era daquela milusa, é, aí essa mila vai quase do encontro, né, mas eu desviei. Vai, graça, faz uma pergunta, faz uma pergunta para ele aí, graça. E, e, o incentivo e a vontade que o senhor tem, o incentivo e o desejo que fez o senhor ter essa inspiração pelo magnífico, que parece um pouco, né? Fala aí, Paulo Reino, fala aí, fala aí, fala aí. Sou demais, só isso aí, a outra. Ei, Paulo, espera aí, ela está perguntando como é que é a inspiração que teve contigo, homem, responde aí. Inspiração é, foi só o que eu gostava da voz da, da menina da magnífico, como era o nome dela. Aí, tu se apaixonou pela, pela cantora. Não. Da magnífico. A gente se apaixonou pela carne da pessoa. Por que, por que que os, por que que os compositores só fazem música sofrência assim, de cornágico? Vou atuar aí. É porque esse corpo não é tão ruim, certo? A mulher tem um negocinho de dar uma surra na gêmea, aí se acostumar. Ah, meu Deus do céu. Ei, Graça, essa música que ele cantou aí, é cornágico ou não? É uma coisa puxando pro lado de cornágico, né? Apelando. É o povo, né, que quer. É. Ele acertou. Na verdade, a música tem tudo a ver, né? Com as pessoas que sofrem do amor. É. Com as pessoas que sofrem do amor, as pessoas que... É mal correspondido. Graça Rios e o Paulo Reina no meu canal do Kawai, pessoal. Assista aí, pessoal. É verdade. 120 milhões de inscritos, pessoal. Eu... Eu tenho um que eu fiz pra mim mesmo. A dona de uma casa lá, né? Trabalhava na casa de... E Tomé. Aí nós nos encontramos, começamos a conversar e tal. Aí deu tudo certo, né? Na conversa ali. Aí eu, à noite, fui pra casa dela, né? Quando eu cheguei... Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá muito tempo. Pessoal não corre muito tempo, não. Outra história do Paulo Reina. Paulo Reina cheia de história. Peraí, viu? Peraí. 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 Se cobrou mais uma coisa daqui e gente deve oscillando, então... Então é muito importante que minha mãe tava na minha mãe ol Agosto.